Música Fala moçada, quem tá falando aqui é o Gacal Santos Tô aqui pra fazer um convite muito especial Galera, ali em São Paulo e região Dia 1 de novembro, às 20h Estarei realizando o lançamento do meu CD Do meu mais novo álbum New Time, é isso mesmo Da Igreja Renascer de Moema, Avenida Imarese 64, conto com a presença de vocês Chama todo mundo, chama a família Vamos aprender, vamos compartilhar esse momento De educação musical e curtir uma boa música Também com os amigos, é isso mesmo Então guarda essa data, dia 1 de novembro Às 20h, na Igreja Renascer de Moema Grande lançamento do meu CD New Time, vai ser com banda, hein Espero você lá, e você também que quer adquirir O ingresso de segunda a sexta Às 14h às 21h Na própria Igreja Renascer de Moema Conto com a presença de vocês, vai ser muito legal Deus abençoe e até já, valeu gente Obrigado Obrigado Obrigado